A CIDADE NO BRASIL És minha porção, fonte de vida que transborda em mim E em Ti viverei, descansarei, pois sei que és fiel E em Ti viverei, descansarei, pois sei que és fiel Seja o centro dos meus sonhos, meu futuro Entrego a Ti, minha vida, meus anseios Entrego a Ti, entrego a Ti, Senhor Não há outro igual a Ti Conheces bem aquilo que preciso És minha porção, fonte de vida que transborda em mim E em Ti viverei, descansarei, pois sei que és fiel E em Ti viverei, descansarei, pois sei que és fiel Seja o centro dos meus sonhos Meu futuro, entrego a Ti Meu futuro, entrego a Ti Minha vida, meus anseios Entrego a Ti, entrego a Ti, Senhor Seja o centro dos meus sonhos Meu futuro Entrego a Ti Minha vida Meus anseios Entrego a Ti Entrego a Ti Senhor, seja o centro Dos meus sonhos Meu futuro Entrego a Ti Minha vida Meus anseios Entrego a Ti Entrego a Ti Senhor Seja o centro Dos meus sonhos Meu futuro Entrego a Ti Seja o centro Dos meus sonhos Meu futuro Entrego a Ti Entrego a Ti Entrego a Ti Minha vida Meus anseios Entrego a Ti 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 Senhor Medgo a Ti Medgo a Ti Obrigado.